É injusto. É uma blasfémia contra Deus. Coitados dos padres. Que o Divino Espírito Santo tenha compaixão deles. Acusá-los de serem espiões, Dona Mafalda. É isto possível? São homens bondosos, educados na fé de Cristo. Alguém acredita que possam ter atentado contra meu pai? Acredita, Dona Mafalda? Quem sou eu para explicar os desígnios do Senhor, Alteza? Vivemos um tempo muito confuso, cheio de ideias novas. E nenhuma ideia nova pode servir para perseguir os mais leais e humildes servos de Deus. Os jesuítas são os mais bondosos de todos os padres. E poderosos, Alteza. Não é por causa da sua piedade que estão a ser perseguidos. O que queres dizer, Dona Mafalda? Quer dizer que tudo o que está a acontecer nada tem a ver com o atentado contra vosso pai. O atentado não passa de um pretexto para fazer política. Política? Mas os jesuítas são... O vosso pai foi bem claro. Quando ele ameaça quer dizer que o que está a fazer não é o que ele está a pensar. Eu não vos percebo, minha mãe. Os santos padres são... Nem eu percebi. Mas não vou descansar enquanto não perceber se isto é uma manobra para afastar do trono. A mim? Mas eu não me importo. Eu não quero ser rainha de um reino que persegue os padres da igreja. Não diga disparates. A menina foi criada, foi educada e preparada para se sentar no trono deste reino. Dediquei toda a minha vida a esse sonho. E não é agora uma manobra política miserável que nos vai afastar dessa atitude. Mas os padres, minha mãe... Os padres... Tenho pena por eles. Mas teria muito mais pena por mim e por si se não soubéssemos avaliar o que se está a passar. É preciso pensar claro. É preciso pensar muito claro. Eu não quis preocupar os nossos filhos, mas este decreto é muito mais grave do que parece. Se somarmos o decreto com a busca contra os jesuítas... O que irá acontecer a seguir? Francisco, os boatos de que se não conhece a origem é uma coisa. Mas ninguém terá a coragem de nos acusar diretamente. A nossa família é respeitada em todo o reino. Não. Por muito assustada que esteja, não acredito que o Sebastião José tenha a coragem de nos provocar. Não sei, Leonor. Este decreto é um convite à denúncia. Vão aparecer centenas de canalhas a jurar que viram isto e aquilo.